Boa noite a todos, tudo bem? Quero agradecer em primeiro lugar a Deus que está em nossas vidas e agradecer em especial a agência ANSEC. É uma honra estar aqui presente com todos, compartilhar da minha história. Quando criança eu vendia geladinho nas ruas da minha cidade a Nápoles, Goiás. Entregava panfletos nas ruas para ajudar a minha família. Não tenho vergonha em nenhum momento de dizer para a sociedade brasileira, ao qual eu passei por injustiças sociais, referindo-se quando eu tinha que levar o pão, o alimento para ajudar em casa. E a minha mãe, ela não aceitava que eu frequentasse a escola. Então, eu encontrava nas ruas livros Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Chico Xavier. Então, eu comecei a estudar através de bolsas, administração, marketing. E quando eu completei 16 anos de idade, eu gravei comercial de TV. Fiquei conhecida através de um caça-talentos e não aceitei continuar na área da cultura. Fui para o Rio de Janeiro, mas cheguei nos meus pais e disse, eu não quero isso para a minha vida. Quero ser simples, quero viver simples. Mas não adiantou, não. Aos 19, fui trabalhar como secretária com advogado, doutor Cabral. E, aos 23 anos de idade, eu estudei segurança pública e privada. E, quando cheguei aqui no DF, já fui fazer segurança no Ministério Público Federal. Aos 24 anos de idade, já trabalhava armada, fazendo a segurança na Procuradoria Geral da União da República. E, aos 27 anos, eu assumi o cargo do Conselho Nacional de Comunidades do Brasil, o cargo de diretora. Levei a campanha para a Câmara dos Deputados. Todo corrupto é assassino, corrupção mata mais que a guerra. Com o apoio de alguns deputados, dos 513, 81 senadores, anos. Fiquei dois anos com essa campanha. Falecido major, senador major Olímpio, ele me ajudou muito na campanha. Então, eu quero agradecer a todos vocês. E, para terminar, agradecer também a prefeita de Luziana Goiás, que, no ano passado, ela me chamou para assumir o cargo de diretora de Planejamento Estratégico Segurança Pública. Fiz o meu melhor. Ajudei a sociedade a combater o crime organizado, que não é fácil. E lutei em favor às mulheres. E quero dizer que sou apaixonada por este país. Sou artista plástica também. E pinto as minhas obras e entrego para instituições de caridades para ajudar também. Desde já agradeço e não desista dos seus sonhos. Legenda Adriana Zanotto